O comentário de Fabiano Baldasso, Renato Gaúcho, está contratando no Grêmio. E deixa o teu like e se inscreve. Grenal! Nós temos que ter noção de uma coisa. Pegar o histórico. Primeiro que eu sempre disse que existe um combo, Renato, desde 2010, quando o Renato treinou o Grêmio pela primeira vez, e que é o mesmo combo de sempre, e a gente acaba sempre discutindo e debatendo esse combo como se ele fosse novidade. Agora, eu peço a reflexão de vocês, de todos os gremistas que estão assistindo. Nos melhores momentos do Grêmio com o Renato, a gente via o Renato tendo tanta ingerência e participando e se intrometendo tanto assim em outros setores do clube? Eu estou lembrando aqui do Grêmio de 2016, 2017 e começo de 2018. Teve um momento que o Grêmio demitiu o saudoso Valdir Espinosa, tutor, guru de Renato Portaluppi, por cima do Renato. Por cima do Renato. O Renato simplesmente acatou a decisão. Ali se ouvia tanto falar de Renato se intrometendo em departamento médico, departamento de futebol, não se falava nada de Renato se intrometendo em departamento de futebol. Sabe por quê? E aí entra a própria frase do Renato. E aí eu vou respeitar o Renato. O Renato certa vez disse o seguinte, e ele tem total razão. Não existe meio que abriga mais incompetentes do que o futebol. O Renato só aparece na mídia, nos debates, se intrometendo em outros setores do clube, quando há incompetência. Pode pegar o histórico. Quando o Grêmio esteve bem, bem gerido, com um bom departamento médico, com um bom departamento de futebol, o Renato não participava tanto assim. Ele faz porque precisa. E aí eu respeito o Renato. E aí eu acho que essa incompetência que tu estás falando, muitas vezes é um guarda-chuva em competência acima de uma excessiva passividade, que anda de mãos dadas com a omissão. O processo do Grêmio, que ele é letárdico do ponto de vista de contratação, aqui nesse espaço nós estamos falando desde dezembro. Desde que começaram os primeiros movimentos, sempre começa ali no final do Campeonato Brasileiro, as especulações, um time contratando esse ou aquele, nós aqui, o Bagé, que é identificado com o Grêmio, começávamos a falar, olha, o Grêmio está lento. Eu usava essa expressão, o Grêmio está sendo letárgico. Aí, ali no começo de janeiro, olha, o Grêmio está só no WhatsApp. Os outros clubes, o Flamengo foi para a Espanha, o Internacional foi para a Alemanha. Nós estamos vendo que grandes contratações também acabam sendo executadas com a presença, e não só no WhatsApp, não só no e-mail ou por telefone. Agora falta uma semana, né, Dardo? Uma semana, oito dias, né? Oito dias, para fechar a janela do Campeonato Gaúcho. E o Grêmio está atrás de um pacotão de reforços, de quatro jogadores. E sabe o que talvez seja preocupante, e a imprensa pode estar desinformada, é que os nomes especulados entre esses quatro, a gente não vê, a gente não sabe ainda do grande centroavante, mas a gente não vê se não, o Grêmio está tentando contratar o Di Maria, é um dos quatro. Puxa, isso é uma negociação arrastada. Essa não é uma negociação. Não, o Grêmio está realmente trazendo o Abubacar. Baita nome. Não, é o Júnior Santos, era o Mateuzinho. O Tiquinho, que foi o nome. O Tiquinho, acho que é um bom jogador, está bem. O Tiquinho, o Mateuzinho, que está acertando com o Corinthians. Não tem assim, Bagé. Não, mas, Meneghetti, vamos entender que o Abubacar é demorado, é um cara que vem de um outro continente. Não tem isso. Mas, o próprio ponto do Renato, em cima, mais ou menos, de uma ordem cronológica que montou o Baldasso, o Renato, primeiro, que hoje o Renato está mais experiente, o Renato, digamos, cada ano que passa, ele fica maior também na questão do tamanho dele para o clube. E, naturalmente, o Baldasso, teve um período, eu até acabei de fazer aqui um recorte, da questão da demissão de integrantes do departamento médico. Então, o Renato foi quase no final do prazo possível para se confirmar o Renato. E o Renato ficou na dele. Ó, está tudo certo, está tudo encaminhado, discutiu lá a questão de salário e tal. O Renato ficou na dele. Agora, o Renato viu que ligou o alerta. Porque, dentro de campo, por mais que o Renato tente justificar, tu acha que o Renato vai querer levar a fome daqui a pouco de tomar uma pancada num grenal, de tomar uma pancada e, de repente, não passar de uma fase de libertadores? Então, querendo ou não, fica para o histórico do Renato. Por isso que o Renato começou a agir também e dizer, galera, vamos lá, até porque ele é mais experiente, mais rodado, inclusive, do que o departamento de futebol. Tem um discurso incoerente na jogada, que é o que eu estou me apegando muito para analisar o trabalho, que é o seguinte. O Antônio Brum, vice de futebol, ele falou que aguardaria o fechamento da janela de inscrição lá no campeonato, no campeonato não, no continente europeu, o fechamento da janela para fazer movimentos. E, quando ele fala isso, a gente imagina que os reforços do Grêmio virão ou da Europa ou jogadores que estavam especulados para uma transferência europeia. Só que a grande realidade é que os nomes que nós estamos trabalhando aqui e citando são jogadores da aldeia. São negócios que poderiam muito bem ter sido tentados em dezembro, em janeiro. O Grêmio não precisava esperar o fechamento da janela europeia para contratar o Júnior Santos. Óbvio! Então, peraí, tem alguma coisa muito errada na história. O processo é letárgico, não é uma estratégia, não, vamos esperar terminar aqui para começar. Não, não, é que o Grêmio se perdeu no meio do caminho. Tem algo acontecendo no CT, presidente Luiz Carvalho, que chama a atenção, Meneghete, que é a participação do Renato. Ontem, na atividade que foi aberta lá no CT, uma cena curiosa aconteceu, que é o Antônio Brum, estava lá na sala do Departamento de Futebol, ele sai da sala do futebol e vai para o campo. Onde estava acontecendo um coletivo e o Renato observava. Ele queria falar com o Renato. Como a atividade estava no final, o Renato pediu para ele dar uma seguradinha. Terminou o treinamento, cinco minutinhos depois, o Renato vai para a sala do futebol e lá permanece. Hoje, teve treinamento lá no CT e a primeira parte foi aberta para a imprensa, só que esse momento foi tudo muito rápido e o Renato não estava no campo. Onde estava o Renato? lá na sala do Departamento de Futebol. A presença do Renato na sala do futebol aumentou nas últimas semanas e a gente está vendo um técnico dividido entre funções e ontem foi um exemplo muito claro disso. No campo, dando treino, o vice de futebol sai e chama ele, quase que tentando interromper ali a atividade e o Renato diz não, não, peraí, vou terminar aqui e depois eu vou para lá. E foi exatamente isso que ele fez. O Renato tem trabalhado muito e a expectativa é que entre hoje e amanhã nós possamos ter algum tipo de novidade. O Renato manda da injeção, o Renato indica os jogadores que devem ser contratados, o Renato é o cara que critica a arbitragem, o que é papel também dos dirigentes, o Renato cuida do emocional do vestiário e dos jogadores, dá recado para o presidente Guerra, o Renato é muito forte, Bajé. Ele é muito forte, até para pegar um parênteses da questão do médico, o doutor Márcio Dornelis, quando é desligado do Grêmio, se dependesse da informação, se dependesse da vontade do Renato, da decisão do Renato, ele não teria saído. Ele foi desligado justamente naquele período em que ainda não se tinha oficializado a permanência do Renato. Isso é uma informação. Por que eu estou trazendo essa informação em cima do parênteses que tu me possibilita com o teu comentário? Porque a colocação do Renato na entrevista coletiva é aquela tese que eu tenho. Ele não coloca nada por acaso, ele não joga o vento. quando ele vai lá e diz, eu mandei o médico, tipo, tiraram porque achavam que eu tinha poder sobre, continuo nesse aqui também. Isso aí nem se teve em gestão, se foi dessa maneira que aconteceu. Mas esse parênteses fechado. Quanto à questão do Renato ter essa participação direta, eu até acredito que agora seja fundamental, porque como já se passou todos os prazos possíveis, o Antônio Brum falou até o dia 15, a frase dele foi a seguinte, abre aspas, até o dia 15 chegarão reforços. Fecha aspas. Essa foi a frase do Antônio Brum. É porque a janela é até 16. Porque a janela é 16. Então, para dar tempo de escrever e tudo mais. Galera do gauchão, né? Do gauchão. Eu, particularmente, eu não acredito que venha alguém de impacto pelo curto prazo que tem e principalmente porque os bons estão todos empregados. Não tem ninguém que a gente tenha aventado possibilidade que fosse de impacto e que pudesse nesse momento sair de uma maneira um pouco mais facilitada. Eu penso que essas conversas e até o Vivian estava lá também, o diretor. Começou a aparecer agora. Aí, o Luiz Wagner Vivian também nesse processo eu acredito que seja até o caso assim a gente está montando algum negócio juntos aqui vamos supor nós quatro. Sabe? Eu não vou tomar uma decisão sozinho. Eu vou encaminhar um negócio assim Meneghete, o Baldasso, o Dávila, tem isso aqui. O que é que tu acha? E daqui a pouco algum de vocês pode convencer do contrário. Eu acho que seja por aí. Eu não acredito em nome de impacto. Sobre isso.